Opa! E aí, moleque, como é que cês tão? Cês tão suave? Bom, tropinha, eu sou aqui mais uma vez, mais um dia lindo e maravilhoso. E ó, o que que pega, rapaziada? O vídeo de hoje vai ser um bagulho muito louco, então, mano, deixa muito like, certo? Eu não sei se cês tão curtindo esse estilo de vídeo, assim, no qual, tipo, trago webcam e tal, tá ligado? Então, eu vou ficar meio que mudando os locais, assim, tipo, algumas vezes eu coloco aqui mostrando o setup, outras vezes eu vou colocar mais mostrando eu, entendeu, tropa? Então, ó, deixa muito like aí e já comenta, mano, qual tipo de imagem cês querem ver. Tipo, no caso, essa imagem aqui mostrando o setup e a imagem só mostrando eu, tá ligado? Então, eu dou um jeito de mostrar o setup e eu ao mesmo tempo. Comenta aí agora aí, mano, beleza? E bom, rapaziada, nesse vídeo de hoje, mano, eu acabei me surpreendendo com o meu amigo aí, influenciador, tá ligado? Eu resolvi, rapaziada, mostrar pra ele aí, mano, que eu tô usando textura e, tipo, ele sabe que eu tenho os requisitos de virar influenciador da Garena. Então, assim, tropa, tipo, ele não quer que eu fique usando textura, ele já falou pra mim, mano, para de usar, parça. Tipo, começa a criar um conteúdo ali, mas, mano, não fica usando muito não, que é meio arriscado. Então, bom, tropa, eu quero ver a reação dele, eu quero ver o que ele vai falar, beleza, tropinha? Eu não sei se ele vai me xingar, se ele vai falar alguma coisa assim do tipo. Então, mano, assiste o vídeo até o final, deixa muito like nesse vídeo, que isso vai estar me fortalecendo demais, vocês não têm noção. Passa lá no meu Instagram também, direto eu interajo com vocês, eu solto alguns codiguinhos de vez em quando, eu tiro o print, adiciono vocês, então, vai lá, tropinha, que isso vai estar me ajudando muito, beleza? Então, ó, vou colocar aqui uma skinzinha, tropa. Então, ó, chega de enrolação aí, mano, vamos pro vídeo, porque, cara, esse vídeo aqui tá muito da hora, mano. Ó, é o seguinte aí, é, primeiramente, eu não sei se esse ângulo de visão visualmente está legal, mas caraca, mano, é mó... Normalmente, é um cocô de porcaria. Mano, deixa eu falar, por favor. Comenta aí, mano, o que vocês acharam desse ângulo aqui, tá ligado? Ontem eu fiz um ângulo, tipo, mostrando o vídeo, mostrando mais a parte do teclado, do mouse aqui, agora tô mostrando mais eu. Só que ainda vou arrumar, ainda vou arrumar várias paradas, tipo, cenário aqui no fundo e tudo mais, iluminação, tudo, mano. Isso aqui é só improvisado, porque não é BR, tá ligado? Então é isso. Mas, bom, eu tô aqui com, vem cá, cara, ilustre trajadinha aqui, a lenda, o mito. Mano, tu é tão feio, que você parece comigo. Você é feio! Você também! Olha, eu tô aqui mais uma vez na sua conta, tá, malandro? E, ó, vocês estão vendo aqui que eu tô usando codiguinhos raros aí, né? Tá vendo aí o que eu tô usando, Pedro? Tá vendo aí na sua conta? Tô, aham, aham, uhum. Eu tô até vendo uns haters falando coisa de mim aí, mano. Deixa eu em paz, velho, por favor, velho, haters. Por favor, deixa eu em paz. De cria. Que porcaria de bosta, de cocô. Ó, faz o seguinte, eu vou montar uma skin aqui e meu irmãozinho vai ter que julgar se tá legal ou feio, beleza? Ó, deixa eu montar, deixa eu montar a skin de cria aqui, tropinha, ó. Vou montar uma skin de cria e vou mostrar pro meu irmãozinho pra ver o que ele acha, mano. Aí, ó, montei. O que você acha dessa skin de cria aqui, fi? Ó. A bicha é feia do cacete. Porque é o seguinte, ele sempre me dá sorte pra pegar evento no Free Fire, entendeu? E, ó, tem esse evento aqui, mano, que no qual eu quero muito pegar por causa da sala personalizada. Tá bom, então vamos lá, vamos tentar pegar. Ó, vou tentar pegar primeiro aqui a sala personalizada, né, que é a mais baratinha. Vamos lá, vamos tentar, deixa eu ver. Ó, ganhei a sala, tem sala aí. Então, eu quero ver se eu pego a sala, ó, vou tentar girar, tropa. Aí, não, joga, né? Ó, deixa eu ver se consigo pegar a sala. Nossa, não vai vir sala não, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Velho, eu acho que vai vir... Mano, tropa, olha só como esse evento da Garena, é tudo manipulação. O evento aqui, a sala, no caso, vai vir por último. Presta atenção, ó, vai vir por último, tropa, ó. Ó, falei pra vocês, ó, gastei aproximadamente o quê? É... deixa eu ver. 5 vezes 9 dá quanto? Dá 45? É, 45 diamante aí, eu acho, mano. É, mas você tem que sair o barato dessa sala, né? Beleza, cara, beleza. Então, ó, agora, Pedrinho, agora eu tenho que soltar... Olha, esse evento funciona o seguinte, eu tenho que girar uma aqui pra liberar esse, e eu tenho que girar desse pra liberar esse. Então, pra mim tentar pegar esse emote, eu vou ter que liberar... Mas tá bom, então vamos lá, ó, vamos confirmar. Pronto, confirmei, tropa. Tenho que girar um desse aqui, ó. Um sapatinho, tá bom. Uai, não vai se bloquear? Ah, desbloqueou. Rapaziada, olha só, se eu não me engano ali é 179 diamantes. Eu tenho três chances, tropa, pra mim tentar ganhar o emote da McLaren, tá ligado? Três chances, parça, três chances, mano. Então, vamos fazer o juts da sorte? Vamos fazer o juts da sorte? Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bate aqui, bate aqui, a outra mão. Agora faz assim, ó, pam, pam. Já era, parça, já era. É isso, parça, vambora. Vem, vem com o papo, vem. Ganhamos! Mano, nós é a fonte, parça. Encontra com nós que é sucesso. Que é sucesso, menino, velho. Ganhamos emote da McLaren. Bom, vocês viram aí que eu não precisei nem gastar os diamantes e tudo, então tive muita sorte. Esse carro é bonito. Não, mas peraí, bonito? Isso aqui é bonito? Bonito mesmo, meu aliado. É isso daqui, ó. Cadê? Cadê? Bonito mesmo? É isso daqui, meu parceiro, ó. Ah, fala. Fala. Ah, pega a visão aí, dog. Ah, pega a visão. Ó, ó, ó. Ó, cadê? Onde é que mostra aqui? Como é que mostra o tropa essa animação? Eu sei. Ah, acho que quando entra aqui, né, toda vez... Olha aí. Ah, pega a visão. Pega a visão, parça. Ah, e aí? E aí, gostou? Tô de queira ou não tô? Ah, pode falar, pode falar. Eu acho que é toda vez que entra, tropa. Ó, no caso, se eu sair aqui, ó, solo não vai. Agora, quando eu entro em duo, tipo, em squad, aparece, ó. Ah, fala tu. Chegando de Navonza, fi. Ah, no bairro, um pocano lá e nós aqui. Para, dog. Chave de quebrada, fi. Bom, tropinha, eu falei pra vocês aí, ó, mano, que havia o Kakarota aqui a reação dele. Eu usando textura, porque eu tinha falado pra ele que eu nunca mais ia usar textura, tá ligado? E, ó, vocês podem ver que realmente eu tô usando aqui a texturinha. Mano, primeiramente, por favor, velho, eu não me hate, tá, mano? Sei que muito a gente vai ver que ele fica me hateando aí e tudo mais. Parça, eu não me hateia, não. Porque eu falei, mano, que eu nunca mais ia usar textura e ele me disse, traja. Tu quer ser influenciador? Não usa textura. Traja, não usa textura. Então, tropa, eu vou ver aqui a reação dele, ó. Vocês podem ver, eu tô na calca com ele, eu até mutei. Eu até mutei pra ele não ver eu gravando e tudo mais. Tô aqui com o OBS ligado já gravando, beleza? Então, ó, eu vou desmutar aqui, vou ver a reação dele. Oi, Kakaroto. Kakaroto? Fala tu, parça. É verdade que você me ama, mano? Não. Caraca, mano. Mentira, de vez em quando eu te amo. Mas tem dia que eu tô meio de cara assim com você, tá ligado? Ah, cê, mano, isso daí se chama sabe o quê? Quando eu peço um beijinho, você me ignora no Whats, tá ligado? Não, mas se você pede um beijo, eu te dou um carinho. Tô brincando. Não, não, eu pedi beijo, não um carinho. Tá vendo minha tela? Olha isso, viado. Não quero, não quero, não quero. Não, você falou pra mim que não é, tipo, que eu tô perto de virar influenciador, né? Todos nós, né? Só que a galera não ajuda. E você falou pra mim nunca mais usar textura, não foi? Mas é, cara. Olha minha tela aí, rapidão. Cê tá vendo minha tela? Deixa eu ver. Tá, tá. Viado. Ah, não, traz. Moleque, larga a mão de cê besta, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu já não falei pra você. Ó, cê vai se lascar, mano. Eu não vou avisar de novo. Não, mas, tipo, o que que tem? Só textura. Não, velho, eu assinei o formulário, tá ligado? Eu preenchi o formulário de influenciador, tá escrito lá que não pode usar textura, mano. Não pode usar textura. Mas eu nem sou influenciador ainda, cara. Mas você vai perder a chance, cara. Mas, ó, eu nem preenchi. Mano, cê preenche o formulário. Eu não preenchi o formulário, velho. Ah, então o dia que chegar lá, cê preenche o formulário e escreve assim, ó, bem grande. Assim, ó, eu uso textura, galera. Não, mas é claro que eu vou tirar textura, né? Eu não sou burro. Ah, velho. Obesta, se eles abrirem um vídeo no seu canal e ver que cê tá usando, meu filho, já era. Daí, eu usei no passado, velho. Eles te dão o banner. Eles podem até te dar o banner, mas cê vai perder a conta. Porque cê aí é contra as regras do jogo. Cê não lembra o Serol? O Serol não foi banido porque fez uma textura da camisa dele? Mas assim, o Serol tem quantos mil inscritos? Serol, quantas mil pessoas tavam na live? Por isso mesmo, o cara gigante. Agora, ó, mas a Garena... Caralho, é louco. Mas a Garena viu, a Garena viu ele usando textura. Se um cara gigante daquele, a Garena não tava nem aí, baniu, imagina nós... Mas você acha que a Garena tá vendo meu vídeo? Você acha que a Garena já viu meu vídeo? Lógico que não. Ah, vai nessa, bobão. A Garena é ser humano também, tá? Os caras que trabalham lá. Ah, mesmo assim, os caras não... Tem Garena em todo canto. Ah, duvido, esses caras já tinham banido minha conta já. São pessoas normais, eles conhecem todos nós. Os youtubers do cenário, a Garena sabe que existe, mano. A gente mesmo, porque é youtuber, conhece todos os youtubers. Ah, mas ó, mas ó, uma coisa eu falo, mano. Todos os vídeos que eu gravo, tipo, quando tem textura, é raro. Não, deixa eu falar, pera aí, mano, deixa eu falar. Calma aí, porra. Pode tirar essa miséria aí, vai, 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 vai. Sério, não, 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 não. Ô, viado, é sério, fica, ô, viado. Mano, eu vou falar pro amigo meu aqui que tem contado a Garena. Faz isso não, viado, para com isso, que é caroto. E eu vou provar pra você que não pode deixar textura, pera aí, pera aí. Para com isso, mano. Ó, sumir respeito. Tá bom, vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, então. É isso mesmo, tira o boteco. Caramba, velho. Maluco, velho. Se você fosse alguém normal, beleza, mal, tô fazendo isso pelo seu bem, cara. Tá, mas, mano, tipo assim, eu tô acusando aqui, eu sempre falo, rapaziada, não usem. Não, 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 eu faço pra criar conteúdo. Não, você quer saber, então, então usem, então. Se lasca aí, cara, eu não vou me preocupar com você mais, não, beleza? Oi, tá bom. É isso, mano. Se eu me preocupo com você, você acha que eu tô errado. Se eu não ligo pra você, você também vai achar que eu tô errado. Então, o que que eu faço? Tá bom, vou tirar aqui, tá bom. É zoeiro, trouxão. É zoeira, cara. Calma, mano. Como é que você leva um bagulho desse a sério, desse jeito? Ah, se eu... Ah, tchau. Ah, mano, tá vendo que não dá pra ser amigo do Kakaroto? Ele fica me zoando. Eu vou trollar ele, ele me trola, mano. Ah, não, viado. Toda vez que eu dou volta de trollar, você me trola de volta, viado. Isso, você usa textura ou não? Se você quer usar, você usa. A Garena também não deve estar nem aí pra quem usa textura ou não. Caraca, viado. Mano, o maior preocupador aqui, rapaziada, vocês não têm noção. Porque, assim, todo vídeo meu eu falo, mano, não usem textura, tá ligado? Cadê o que eu quero, cara? Você quer mentir pra mentiroso, cara? Caraca, viado. Aí não rola, né, mano? Aí não rola, né? Eu sou o cara das trollar, você quer trollar ele? E eu trolando o Kakaroto aqui pra ver a reação dele, o moleque me trola, mano. Eu tava tristão aqui já na calma, mano. É butequim, butequim mesmo. Caraca, tropinha. Meu Deus do céu, mano. Bom, rapaziada, vocês viram aí, mano, a reação do Kakaroto. Eu já tô numa partida do, tropa, porque, assim, mano, eu tô meio que testando a minha sense, tá ligado? Eu tô treinando a minha sense, eu tô melhorando algumas coisas, mudando outras e tal. Bom, vocês viram a reação dele aí, mano, tipo, ele acabou que me trollou, tá ligado, tropa? Porque, assim, mano, ele tem muito disso de ficar brincando, tipo, você não tem noção. Direto, às vezes, eu entro na calma e ele fica zoando assim, mano. E quando eu vou ver, é, tipo, trollagem dele, tá ligado? Brincadeirinha. Só que, é claro, tropa, a maioria das vezes, mano, é tudo em off. E, peraí, caiu o cara aqui comigo, não caiu doido? E como eu disse, rapaziada, a maioria das vezes é tudo em off, tá ligado? Então, tipo, nem gravo nem nada, só na nossa resenha mesmo, quando a gente tá na calma, assim, jogando algum joguinho, tropa. É, tropa, então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem aí por ser um vídeo um pouco curto aí, tá ligado, tropa? Mas, e ó, se prepare aí, mano, porque logo, logo vai vir vários vídeos pesados aí, mano, eu tô arrumando meu setup. Oxe, esse cara aqui, mano, caraca, eu até gaguejei aqui, tropa, pra falar, tá ligado? Não! Como é que esse cara me matou? Como assim, cara? Eu tô lagado. Ah, mano, chega, chega, eu tenho que... É, tropa, é isso, cara, tamo junto aí, fica com Deus e... Ah, mano, até o próximo vídeo, velho, deixa o like aí, cara. Eu não sei nem como eu morri.